O que é o Camargo? O Camargo é o Camargo de Marques Simbora, a turdida é pra isso Vamos lá então, tá tranquilo? Como é que tá o coração? Matheus, coloca a sua mão assim pra cima Coloca assim Tá tranquilo, né velho Então vamos lá Bota na Babilônia Vai lá Isso aí Vamos pro Augusto aqui galera Vamos pro Augusto Vai lá Vamos pro Augusto aqui Vai lá Animal A mamão Tem que ensinar esse menino Segura o obrechado para cima, Matheus Segura o obrechado para cima Solta o som, diga Vai bem olhando Fecha os olhos Vai Deusa, lotda a vida Toda a minha cabeça, ela vem com o que cantar Toda a paixão que é essa, é linda, é demais Não há um ponto seguro, futuro também não há Mas faz tanta diferença, quando ela dança, dança Eu digo que ela não é bonita, ela é bonita, demais Eu digo que ela não é bonita, ela é bonita, demais Eu digo que ela não é bonita, ela é bonita, demais Eu digo que ela não é bonita, ela é bonita, é bonita Não me engano, não me engano, não me engano Só quero tanto de me enxergar Quero saciar minha sede Milhões de vezes, milhões de coisas Não me engano, só dessa beleza Que eu sinto que eu me engano, paz Por isso nunca me engano Já parece, nunca me esqueça Que hoje eu esqueci de me engano Milhões de vezes, milhões de vezes, milhões de coisas A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é um fissão! Vai na hora da verdade! Calma, 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 calma. Aqui atrás da linha, atrás da linha. Atrás da linha, atrás da linha, atrás da linha. Atrás dos três pés. E... Já! E vai!